Tá de boa? Tá de boa agora ou saindo? Calma, moço. Não tô nem enxergando nada, né? Olha aí, ó. Os polícia atrás de nós, ó. Desgrama, acelera. Posso praticar, mas... Tem que se dispensar. Abre a janela e dispensa. Calma, não. Dispensar agora não. Vamos dar uma fuga, vai, moço. Vamos passar, vamos passar. Ele vai dar. Não dá pra dispensar, não. Vira aí, vira aí, vira aí, saia. Deu mole, velho. Dava pra tu virar ali, saia. Nossa senhora. Vai, saia. Dá mole, não, saia. Dá mole, não, saia. Tá mole, não, saia. Tem uma rua, tem uma rua, tem uma rua, tem uma rua. Vixe. Vamos, três, moleque. Vamos lá.